Avaliar compra no Mercado Livre. Fala, pessoal! Tudo certo? Leonardo Pairoba de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado, eu mostro todo o passo a passo para você avaliar um produto comprado aqui no aplicativo do Mercado Livre. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. Já estou logado aqui no aplicativo do Mercado Livre. E você vai clicar aqui em cima, nesses três traços. Depois você vai escolher essa opção, Minhas Compras. E Minhas Compras vai aparecer tudo o que você comprou aqui no Mercado Livre. Então eu vou selecionar esse produto aqui, esse teclado. E aqui embaixo, pessoal, ele mostra aqui, ele pergunta o que você achou do produto. Se eu colocar uma estrela, eu achei muito ruim o produto. E se eu colocar aqui, excelente, eu achei muito bom o produto. Então você vai escolher entre uma estrela ou cinco estrelas. Vou colocar aqui cinco estrelas. Aqui eu posso também avaliar as características desse produto. Custo-benefício. Quão confortável é a qualidade dos materiais. E também, quão selicioso é esse produto. Também de uma estrela a cinco estrelas. Aqui embaixo você pode enviar as fotos. Clicando nas fotos que você tirou. Mostrando melhor o produto para as pessoas. E também você pode colocar detalhes desse produto. Porque você achou tão bom ou tão ruim esse produto. E aqui embaixo, você clica em salvar. Para salvar os seus comentários e fotos, caso você tenha colocado. É isso, pessoal. Bem rápido e fácil. Conseguiu? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.